Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Jurassic World. E hoje, galerinha, como vocês já viram aí no título e também na capa do vídeo, estamos aqui para fazer dois dinossauros para dois personagens que são irmãos. Quem serão esses personagens, cara? É o Mickey e o Pateta? Não, porque eles não são irmãos, tá? Eles não são irmãos, cara. Será que é o... quem é irmão agora? O Ranger Vermelho e o Ranger Verde? Não, não sei. Acho que eles também não são irmãos. Não, cara. É o Mario Brothers. São os irmãos Mario aqui, né? Na verdade, não são irmãos Mario. É o Mario e o Luigi, né? Do Mario Brothers. Olha só, Mario aqui, o mod bonitão do Raposa Verde, né? Que eu já fiz lá também no LEGO Avengers. Olha só que maneiro que ele ficou. O Mario, na verdade, tem um visual muito simples, né, gente? Então é bem fácil de criar ele aí, criar o mod dele, né? Olha lá, está aí com o macacão, né? Bem tranquilão. O Mario, pessoal, vou deixar ele ser... na verdade, eu deixei ele e o Luigi. Olha só, acabei de mostrar o Luigi. A diferença entre ele e o Mario é que ele usa aquela roupa verde, né? Aquela camisa de manga longa verde por baixo do macacão. E também o cabelo dele é um pouco mais escuro que o do Mario. Não é muito assim, não. Mas eu deixei ele preto para poder dar uma diferença maior entre os dois, tá? Eles estão com a mesma animação, né? E... bom, eu deixei ele sem o boné, gente, porque eu teria que usar um outro tipo de mod para pintar o boné de verde e também de vermelho. Então eu achei melhor deixar sem o boné. Ficou mais legal aí, na minha opinião, certo? Hoje, galerinha, a gente vai explorar muitas áreas com esses irmãos encanadores aqui, né? Aliás, eu não sei se o Luigi é encanador. Ele também é encanador, cara? Eu sei que o Mario é. E o Luigi? Será que é também? É a companhia, né? A companhia de encanadores dos irmãos Mario, Mario Bros, né? Aliás, eu nem sei o sobrenome do Mario, cara. Qual que será o sobrenome do Mario? Não sei, não. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai criar muitos dinossauros. De verdade mesmo, vamos criar muitos dinossauros. Porque vamos explorar muitas e muitas áreas hoje. Sério, hoje a gente vai fazer muita coisa aqui. Então, se prepara, pega aí o seu todinho gelado na geladeira, sabe? E aquela bolachinha, né? Aquela traquinas, né? Tô fazendo até propaganda de graça aqui. O todinho e a traquinas aí. Pra você comer enquanto você tá assistindo esse vídeo, assiste na TV que a gente vai curtir muito aqui. Bom, os primeiros dinossauros que eu vou criar, porque vai ser mais de um, vai ser aqui os do Mario, beleza? Vamos lá, Mario. Você também vai dar uma de cientista hoje. Se bem que tem jogo do Mario que ele tem a roupa de cientista, né, cara? Então, né? Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Vamos lá. O Mario vai ficar com o Tiranossauro Rex. E eu vou criar também o Indominus Rex para o Luigi, né? Eu não sei se a gente vai usar eles, mas eu vou criar porque a gente vai fazer muitas missões. Esse aí, se você não assistiu, cara, você perdeu um vídeo maneirão, que foi o dinossauro do Thanos do Guerra Infinita. Do Thanos do Guerra Infinita, cara. A gente criou o dinossauro dele. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos lá. Pra começar, vamos modificar a cabeça desse dinossauro. Bom, a... Não, na verdade a cabeça não. A cabeça... Eu vou manter a cabeça do Tiranossauro Rex, porque pode ser que a gente precise de uma cabeça de Tiranossauro Rex. Com o rugido. Certo? Agora o corpo. Vamos ver o melhor corpo possível, né? A gente pode até tentar criar o Yoshi, né? Como se fosse o Yoshi aqui, né? Mas eu acho que não vai dar muito certo. Vamos ver para o dinossauro do mar. Bom, o Yoshi não vai dar muito certo, porque o Yoshi, cara... É... Ele teria que ficar para o Luigi e para o Mario. É, dá para criar o Yoshi. Vamos criar o Yoshi, vai. O Yoshi e o Tiranossauro Rex. Então, eu vou colocar o corpo do Tiranossauro e a cauda do Tiranossauro. Esse Tiranossauro, na verdade, vai ficar para o Luigi e para o Mario. Vai ser mais do Mario do que o do Luigi, mas a gente fala que é dos dois para o Luigi não ficar magoado. Certo? Qual que é a cor... Qual que é a cor do Yoshi? Você sabe qual é a cor do Yoshi? Eu acho que você sabe, né? É verde, cara. É verde. Só que a parte de baixo dele não é verde. A parte de baixo dele, na verdade, é uma cor meio que... Cadê? É uma cor meio que creme, na verdade. Tipo essa cor aqui, ó. Só que aí, infelizmente, vai acabar pintando tudo com essa cor. Então, a gente vai manter o verde. Que é a predominância do Yoshi. Certo? Deixa eu ver. A segunda cor vai afetar ali. Certo? Já sei o que a segunda cor vai afetar. É... Eu estou em dúvida numa coisinha aqui, gente. Que outra cor que o Yoshi tem? Porque eu não lembro agora. Eu estou pesquisando, nesse momento aqui, a imagem do Yoshi no meu celular, enquanto a gente está gravando esse vídeo. Tipo que aqui não tem... Não tem pausa, não, garoto. Não tem pausa, não. Calma aí. Eu estou pesquisando. Está vindo a imagem. Está vindo a imagem. E tá. Ah, o Yoshi tem cascos, gente. O Yoshi tem cascos e ele tem uma casca vermelha ali também. Então, vamos voltar lá no corpo. Vamos voltar no corpo. Cadê o corpo? Estou fazendo o Yoshi errado. Ele tem umas cascas quase, quase iguais a essa aí. Quase. Tá? É quase. Não é igual, gente. Não é igual. É quase. Tá bom? É só para vocês entenderem que é quase. Então, vamos deixar esses cascos. Vamos colocar agora na segunda cor, que é a cor de cima do dinossauro, vermelha, porque os cascos do Yoshi são vermelhos. E deixa eu ver. Ele tem umas partezinhas brancas. Então, vamos dar a terceira cor dele, branco, né? Para colocar umas manchas brancas nele aí, só para lembrar que é o Yoshi mesmo. Certo? E agora vamos ver as manchas, a estampa que a gente tem disponível aí. Temos as estampas de bolinhas, que deixa eu ver. O Yoshi não tem estampas de bolinha, não. Na verdade, ele nem tem estampa. Ele nem tem estampa. Tem as estampas de bolinha, a gente pode simbolizar um cogumelo do Mario vermelho, certo? Deixa eu ver. Não gostei, não gostei. Estrelinha, com certeza, não. Esse branco também não, esse não. Esse aqui, que é o próprio padrão do Tiranossauro Rex. E o quadriculado. Bom, eu gostei do padrão. O padrão eu achei que ficou legal. E gostei do bolinha, cara. Sinceramente, eu gostei aqui da estampa de bolinhas. O resto não me agradou muito, não. Sinceramente. Deixa eu ver. Vamos analisar direito, ó. Esse aqui ficou bacana, certo? Gostei desse aí. E esse aqui também ficou... Cara, esse aqui também ficou bacana. Parece um dinossauro cogumelo, cara. Parece um dinossauro cogumelo, tá? Ah, deixa eu testar uma outra coisa. Calma aí. Eu pensei em outra coisa aqui, gente. Calma aí. Deixa eu ver uma outra mancha aqui, ó. A gente pode pintar a mancha de vermelho e a segunda cor de branco. Por exemplo, vamos testar essa aí, ó. Vermelho nessa aí, certo? E esse outro aqui vamos colocar branco. Ah, não. Não ficou parecendo o Yoshi, não. Ficou bem esquisito. Não gostei, não. Vamos trocar. Vamos voltar. Volta lá. Se não deu certo, volta. Vamos colocar o branco agora na terceira cor. E a estampa que eu vou manter aqui vai ser a de bolinha, cara. Gostei mais. Parece um dinossauro cogumelo. Vai lembrar pra mim o Yoshi, né? Certo. O Mario vai ter mais de um dinossauro, gente. Mais de um dinossauro aí. Vamos criar também... É porque a gente vai explorar muitas áreas, pessoal. Então a gente vai precisar realmente de vários dinossauros. Vamos criar um apatossauro agora. Para o Mario. Vamos ver. Ah, o apatossauro, gente. Eu até fiz esse apatossauro, se eu não me engano, eu criei ele para o Spider-Man do PS4. E eu coloquei a cabeça dele do Dilophosaurus e a habilidade dele de pisão, de pisar e quebrar o chão rachado de Lego, né? Ele perdeu essa habilidade. Eu sempre falo pra vocês, a habilidade tá na cabeça do dinossauro. O resto você pode mudar tudo. Mas se você mudar a cabeça, ele perde a habilidade padrão dele, né? Ele vai ganhar outra habilidade. Por exemplo, se eu colocar a cabeça do Dilophosaurus, ele vai ter a habilidade de cuspir ácido, certo? A cabeça do Indominus, ele vai ter a habilidade de ficar invisível. A cabeça do Tiranossauro Rex, ele vai ter a habilidade de rugir. A cabeça do Triceratops, eu não sei se ele vai ter a habilidade de cabecear, porque ele é muito grande. Mas ele deveria ter a habilidade de cabecear coisas rachadas, né? Mas ele é muito grandão, então eu acho difícil. Então, a cabeça do Apatossauro, certo? E aqui agora vem a parte do corpo. O corpo só tem uma opção, infelizmente. Isso me deixa muito triste, né? Aqui a parte da cauda... Sei lá, a cauda padrão dele tá boa. E agora, esse aqui sim, a gente vai pintar com as cores do Mario. A cor do Mario é... Basicamente a que predomina no Mario é a azul do seu uniforme. Só que esse azul tá muito escuro, cara. Tá péssimo esse azul. Só que não tem um outro mais claro. Os outros parecem cinza, ó. Então vai ter que ser esse azul mesmo, gente. A segunda cor predominante é o vermelho. E a terceira cor predominante não tem a cor predominante, não. Tem a cor do cabelo dele, que é um marrom, assim, ó. Então a gente pode colocar um marrom, que seria do cabelo dele. E do bigode também, né? A cor do bigode. É, é. Ficou legal, ficou legal. Só vamos testar aqui outras manchas pra ver como é que fica, ó. Bolinhas. Bolinhas, deixa eu ver. Bolinhas, não sei não, não me convenceu. Estampa de girafa. Razoável, razoável porque parece um dinossauro mesmo, né? Essa estampa, na verdade, de girafa, lembra muito aquelas escamas da pele do dinossauro, cara. Estampa de leopardo, não me convenceu. Estampa de vaca também, não. Estampa de estrela também, não. Essa aqui, que é a rajada aí de tigre, também, não. A manchada, não. A padrão, sim, né? A padrão é legal. E a quadriculada também, não. Então eu gostei aqui, ó. Dessa aqui. E gostei da padrão, mas acho que eu mantei a padrão, cara. A padrão do próprio dinossauro tá maneira. Beleza? Esse aí é o dinossauro do Mario. Vamos criar mais um. Cada um vai ter três dinossauros. Caraca, raposa, vai ter três dinossauros? Sim, vai ter três dinossauros. Cara, vamos lá. Isso aí é pra garantir que todas as áreas que a gente for explorar vai dar certo, gente. Porque pode ter áreas que a gente vai explorar que vai precisar de um determinado dinossauro que eu não vou ter acesso. Então é por isso que eu tô criando esse monte de dinossauro aí. Porque a gente vai explorar muita coisa hoje. Eu quero fazer um vídeo diferente. E o Mario também vai ficar com um Velociraptor. Certo? Bom, eu vou manter a cabeça do Velociraptor, senão ele vai perder a sua habilidade. Ele já tá com a cabeça do Velociraptor. Certo? O corpo a gente pode modificar e tentar fazer um segundo Yoshi, colocando umas escamas. Certinho? E a cauda, eu vou manter essa cauda aí. Agora nas cores. A cor do Yoshi, como a gente já viu, é verde. Só que esse verde tá muito claro. Será que tem um pouquinho mais escuro aqui? Esse, garoto. Esse aí, ó. Escuro demais também não é legal, né? Segunda cor, vermelho. Tá ficando bacaninha. E a terceira cor... Eu não sei se eu vou colocar o branco, porque o branco vai colocar uma cor meio esquisita. Talvez eu coloque o vermelho mesmo. Deixa tudo vermelho assim, ó. Vai lembrar mais o Yoshi. Mas também, por outro lado, o branco... Dá uma diferenciada no dinossauro. Ele não fica uma cor... Só apenas duas cores, né? Bicolor. Bicolor aqui, ó. Seria duas cores. Verde e vermelho, ó. Tá vendo? Eu gostei com o branco. Eu gostei com o branco. Só vamos verificar agora as manchas. Ó, as estampas, na verdade. Eu falo mancha, mas é estampa, tá? Estampa de bolinha. Ó, ó. Lá naquele dinossauro, no Tiranorrex... A... Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Eu tô falando errado aí, gente. Tô falando tão rápido que eu tô... Tão rápido que eu estou errando. Lá no Tiranossauro Rex que a gente criou do Mario, ele ficou bacana com as bolinhas. Mas no Velociraptor, pra mim, não me agradou. Deixa eu ver, tem estampa de leopardo. Não. A de vaca quase nunca combina. E, aliás, gente, eu preciso muito fazer o dinossauro do exército, porque dá pra fazer com essa estampa aí. É... Estrelinha. Estrelinha ficou legalzinho. Dessa vez ficou legalzinho. A estampa de tigre. Mais ou menos. Essa aqui manchada, não, com certeza, não. Tem a padrão. A padrão ficou mais ou menos, porque ela pintou muito de branco os espinhos. A parte de cima ali do casco do dinossauro. Eu não gostei muito, não. Então, eu acho que eu vou manter... Ó, cadê? A estrelinha eu gostei. E essa aqui também ficou legalzinha. Eu acho que eu mantei a estrela, gente. Vai ser um Yoshi estrelado. Certo? Então, esses aí são os três dinossauros do Mario. Apenas um tem a cor dele, né? E agora vamos para o dinossauro... Os dinossauros do Luigi. Certo? O dinossauro do Luigi vai ser... Deixe-me ver. A gente já tem um Tiranossauro Rex pra rugir. Já temos um Apatossauro pra pisar nos Legos rachados. E temos o Velociraptor. Eu vou também querer um... Cadê ele? Dilofossauro pra cuspir veneno quando a gente precisar. Certo? Vamos lá. A cabeça dele, como eu falei, tem que manter a cabeça, gente. Senão ele perde a habilidade principal do dinossauro. Vai alterar a habilidade dele. Aqui vamos ver o que vai ficar legal. Como esse aqui é um... A gente não vai tentar fazer o Yoshi dessa vez. A gente já fez dois Yoshi aí com o Tiranossauro e também com o Velociraptor. Dessa vez a gente vai fazer um dinossauro próprio para o Luigi. Certo? Eu vou fazer algo bem esquisito. O mais esquisito que eu tô vendo é o corpo do Espinossauro. Certo? E a cauda. Gostei, cara. Combinou. Olha. Na questão geral do dinossauro, combinou ali. Ficou bacana. Ficou bacana. Gostei. Não. Gostei mais dessa aqui. Com as duas bolinhas lá no rabo dele. Ficou bacana. Beleza. Vamos lá pras cores. As cores. Vamos manter as cores do Luigi. O Luigi, o macacão dele, gente, não é um azul igual ao do Mario. Não é claro. Ele é um pouquinho mais escuro. Que no caso, acho que seria esse azul aqui. Só que tá escuro demais também, né? Então, vamos colocar esse aqui mesmo. Esse aqui tá bom. A segunda cor do Luigi é o verde. Um verde claro. Aqui. Muito bem. E a terceira cor do Luigi não tem. É o cabelo preto dele. Mas se eu colocar preto aqui, acho que não vai combinar muito com o dinossauro não. Na verdade, ficou bacaninha, cara. Ficou legalzinho. Tipo, não parece bem o dinossauro do Luigi. Mas ficou bacaninha. Gostei, gostei, gostei. Beleza. Esse aí é o dilofossauro do Luigi. Vamos lá. Que outro dinossauro eu posso acabar precisando nas minhas missões? Um cabeçudo pequeno. Porque pode ser que dependendo de onde a gente for utilizar os dinossauros, não dê pra usar o Triceratops, né? Calma aí. Deixa eu ver. Não, eu vou pegar o Triceratops, gente. Eu vou pegar o Triceratops. Se precisar de um cabeçudo pequeno, a gente pega outro. Ah, e esse aí é o Triceratops do Thanos, cara. Ficou muito maneiro. Vamos lá, pra parte da cabeça. A cabeça a gente não pode alterar, senão vai alterar a habilidade. Então vamos manter a cabeça. O corpo, eu quero criar novamente um dinossauro meio esquisito. Cara, o mais esquisito é esse aqui do Spinosauro. É o mais esquisito que a gente consegue. Belezinha. E a cauda, deixa eu ver. Essa cauda aí. Olha, dessa vez a cauda de Morfodonte ficou bacana no nosso Triceratops. Piscara, ficou bacana demais, ó. Aquele ponteiro lá atrás. Eu acho que eu vou até deixar ela. Não vou nem testar outras. E agora... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou criar um dinossauro com as cores da camisa do Luigi Verde, né? Porque senão a gente vai criar só um dinossauro azul, azul, azul. Vai ficar meio esquisito. Então, verde. Verde de novo. Deixa eu ver um... Outro verde aqui. Ó, o verde da mesma cor. Não, da mesma cor não, né? Preto? Não, preto também não. Azul? Ah, o azul em cima ficou legalzinho. Ficou bacaninha. Então, beleza. Beleza. Vamos manter o azul. E aqui vamos colocar... Deixa eu ver o preto do cabelo do Luigi. Gostei. Vamos só testar agora as estampas. Deixa eu ver. Bolinha? Não. Girafa? Não. Com certeza não. De leopardo? Estampa de vaca? Olha, a estampa de vaca dessa vez, na verdade, ficou até que legalzinho. Cara, tem um microfone... Tem um microfone, ó. Tinha um mosquitinho no meu microfone aqui. Até que ficou legalzinho a estampa de vaca nesse aí, gente. Ficou legalzinho. Vamos testar as outras. Estrelinha. É, lista de tigre. Manchado. E também o padrão. Olha, o padrão também ficou muito legal, cara. O padrão ficou muito legal, gente. Vou manter esse padrão, hein? Do próprio dinossauro. Gostei bastante. Beleza. E agora, para ficar igual, 3 a 3 dinossauros para cada um, deixa eu ver qual habilidade está faltando para a gente. Apenas um dinossauro pequeno, que é o Compsognato, né? O restante das habilidades, quase todas, quase todas, a gente vai ter. Então, vou criar um Compsognato só por garantia, caso a gente precise do Compsognato, tá? E, olha só, a gente está usando todos os dinossauros do Thanos, cara. Novamente aí o Compsognato do Thanos, né? Vamos lá. O Compsognato, a gente pode sim alterar aqui a cabeça dele sem problema nenhum, tá? Porque ele... O único fato que ele precisa ser... A habilidade do Compsognato é ser pequeno. É só isso. É só isso, tá? Então, vou colocar no Compsognato, cara... A cabeça do Indominus, né? Vai que precisa que ele fique invisível. Então, ele vai conseguir ficar invisível. Beleza, o corpo... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou manter aqui o corpo do espinossauro para todos os dinossauros do Luigi. Achei que ficou legal. E aqui... Deixa eu ver... Não, eu gostei do rabo padrão do Compsognato. Beleza? E agora as cores? Agora sim, vamos tentar fazer um mini Yoshi aqui, ó. Um mini Yoshi. Verde. Segunda cor. E... Olha lá! Ih! Talvez dê para fazer o Yoshi quase semelhante. Quase semelhante. Essa cor aqui seria uma cor creme. E aqui seria o vermelho. Vamos agora dar uma testada nas estampas, ó. Caraca, gente. Quase por pouco deu para fazer o Yoshi. Quase. Caraca. Ó, esse manchado ficou legal. Esse manchado ficou legal, ó. Gostei. Gostei desse aí. Vai ser esse aí. Beleza, gente. Criamos seis dinossauros aí para Mario e Luigi. E agora sim, vamos para a parte boa. Que é ver os dinossauros pessoalmente cara a cara, hein. Não fica com medo. Porque dinossauros realmente são bravos, né? Mas não fica com medo não que... Eles são nossos amigos, tá? Eles não existem mais. Então eles são nossos amigos porque eles não existem mais. Porque se existisse, eu sairia correndo com toda certeza do mundo, cara. Não ia ficar não. É... Belezinha. A gente vai explorar muitas dessas áreas aqui, certo? E para começar, vamos aqui na área do território dos dilofossauros, né? Vamos lá. Mario e Luigi explorando aí com a gente o parque dos dinossauros. Cara, o único dinossauro que eles têm é o Yoshi, né? Que tem vários irmãos de várias cores. Aliás, eu poderia ter feito outros Yoshis de outras cores, né? Mas tudo bem. Fica para uma próxima vez. E eu também lembrei, gente, que de todos os Vingadores até agora, que eu já fiz os dinossauros, o único que eu não fiz, o dinossauro, foi justamente o primeiro personagem que eu trouxe de mod para o LEGO Jurassic World, que foi o Homem de Ferro. Ele não tem um dinossauro, eu não criei um dinossauro para ele, exceto no vídeo do dinossauro dos Vingadores, né? Então depois a gente vai estar fazendo o dinossauro do Homem de Ferro, beleza? Eu e vocês juntinhos. Mario e Luigi. Vamos lá, vamos explorar aqui juntos. Mario e Luigi, cara. Vamos deixar primeiramente o Luigi, vai. Vamos deixar o Luigi explorar aqui, porque senão ele vai ficar meio com ciúmes, né, cara? Então vamos deixar ele explorar aqui. Vamos lá, Luigi. A sua missão é atirar nessas bananeiras, Luigi. Luigi, atira aí. Olha aí, garoto! Boa, Luigi! Logo de primeira você já achou o bloco de ouro, rapaz. Tá de parabéns, tá de parabéns. Muito bem. Vamos lá agora com o seu irmão Mario, agora, entrar nessa caverna escura. Olha lá, muito bem. Corta isso aí, Mario. Olha lá, ele já tem a habilidade de entrar na escuridão, porque o Mario é um encanador destemido, né? Então, ele ali já pegou também pra gente o bloco de ouro. Gente, aqui, deixa eu ver o que vai ter. Ah, gente, se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez no meu canal, primeiramente, por favor, desce um pouquinho a tela e se inscreve no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Beleza? Você vai receber muito vídeo maneiro aí pra você estar assistindo. Segundo, deixa o seu like. Terceiro, compartilha o vídeo. E quarto, agora a informação importante, né? Esses mods que eu crio aqui, que são os personagens que não existem dentro do jogo, que eu trago para dentro do jogo, eu coloquei várias habilidades neles. E como eu coloquei muitas habilidades nesses personagens, eles acabam bugando e quando eles usam uma das habilidades, eles ficam com o item na mão. Então, pode ver que o Luigi tá com a arma e o Mario tá com a faca. Pra desbugar o personagem, eu tenho que trocar ele e depois voltar de novo, ó. Aí ele fica normal de novo, tá vendo? Porque senão ele acaba ficando bugado. Beleza? Só pra explicar aí pra vocês como é que funciona. Vamos lá. E agora, vamos atirar ali com o Luigi. Aproveitar que ele tá com a arma na mão mesmo, né? E aqui tem uma área para cavar. Mario, use a sua pazinha para cavar. Muito bem, isso aí o que aí? Calma aí que ele bugou, gente. Deixa eu trocar de novo. Essa é a parte chata, que ele tá com tanta habilidade que ele tá bugado. Ele achou aqui... O que você achou aí, Mario? Não sei, achou uma peça aí, gente. Achou uma peça. Vamos explorar. Aqui não é Dória Aventureira, não, mas é Irmãos Bros Aventureiros, né? Irmãos Bros Aventureiros. Belezinha. Ah, tá. Eu já sei o que é. São peças de ossos para fazer uma construção. E, infelizmente, eles não têm a habilidade de manipular ossos de dinossauros, né? Eu tenho que dar essa habilidade para eles também. Já não basta eles terem um monte. Beleza. E agora o Mario vai pegar o nosso terceiro bloco de ouro aqui já nesta região, cara. Muito bem, Mario. Deixa eu ver. Essa região aqui de fora já tá tranquila. Gente, agora o nosso negócio é lá dentro. Deixa eu ir com o Luigi agora um pouco, né? Que o Mario já foi duas vezes aí. Agora é a vez do Luigi. Deixa eu desbugar ele antes, né? Antes de mais nada. Vamos desbugar. Construir o terminal de chamar os dinossauros. Muito bem. Calma aí que eu já chamo o dinossauro. Vamos lá, ó. O dilofossauro aqui, que está doente, ele tá precisando de um osso, um salsichão e também uma coxa de frango, certo? Então a gente tem que achar esses itens aí pra ele. Eu sei que o salsichão tá aqui nessa churrasqueira. Beleza, Luigi. Muito bom. Vamos levar o salsichão para o dilofossauro. Está morrendo de fome. Ele tá morrendo porque ele tá com fome, gente, tá? Não estão alimentando os dinossauros aqui desse parque. Isso é uma judiação com eles. Não estão alimentando os dinossauros desse parque, cara. Isso é muito triste. Por favor, funcionários do parque, alimentem seus dinossauros. Por gentileza, tá? E agora... Se eu não me engano, acho que tem... Alguma coisa aqui em cima. Vamos ver. Luigi usando a sua cordinha. Não, é algo para o raptor verificar. Não é pra mim verificar, não. É pro raptor verificar. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer com o Luigi. Né? Olha só. Achei o osso. O osso eu já achei. Então tá faltando só a coxa de frango. Tá faltando só a coxa de frango, gente. E tem alguma coisa pra rastrear aqui, ó. Uma pena. Vamos ver onde isso vai parar. Peninha. Calma lá que o caminho apaga de vez em quando. Não sei porquê. Mas faz parte da exploração. Da dificuldade do jogo, né? Faz parte da dificuldade do jogo. E achamos aí, ó. A peninha, na verdade, era... Olha, minha voz tá falhando já. A peninha, na verdade, era uma pena de... Sei lá. Aquela galinha... É... Avestruz, né? Aquela galinha antiga lá da época dos dinossauros. Cara, era uma delas aí. E aí por isso que a gente achou a coxa de frango. Muito bem. Conseguimos curar o Dilophosaurus que estava doente ali. Beleza? E agora chegou uma hora muito esperada por vocês. Que é a hora de chamar os dinossauros. Minha voz já tá ficando ruim aqui, gente. Perdão aí. Tá ficando seca já, que eu falo muito. Aí a voz vai ficando seca rapidamente. Chegou a hora de ver os dinossauros desses caras aqui. Maneirões, né? Bom, dá pra ver o Velociraptor personalizado do Mario. Cadê você? Olha lá. É tipo um Yoshi, cara. Olha que maneiro. Ficou muito maneiro. Olha lá. Gostou do meu Yoshi, né? Meu Yoshi Raptor. Vamos lá, Yoshi. Me ajuda aí. Bom, como ele tem a habilidade de faro. E a gente vai precisar da habilidade dele de rastreamento aqui pelo faro. Né? A gente vai aproveitar aqui, ó. Pra rastrear. Provavelmente um bloco de ouro. Vamos ver pra onde vai me levar. Aqui pra frente. Vamos para o próximo. Vamos lá, Raptor. Beleza, gente. Mais um bloco de ouro. O Yoshi conseguiu achar mais um bloco de ouro aqui, cara. Tranquilão. Vamos agora pegar mais outro dinossauro, que vai ser o Dilophosaurus do Luigi. Vamos aqui no computador. Vamos aqui no computador. Pronto. Não, eu quero o Dilophosaurus. Eu quero o Dilophosaurus. Eu quero o Dilophosaurus. Gente, o que é isso? Eu quero o Dilophosaurus. O Dilophosaurus, por favor. O Dilophosaurus, por favor. Por favor. Nossa, não quer trocar para o Dilophosaurus, cara. Aê, consegui. Consegui. O Dilophosaurus do Luigi, cara. Dá uma olhada aí como é que ele ficou, né? Tem o azul do macacão dele. O verde da camiseta, né? De manga comprida. E também o preto do seu cabelo, né? Então, esse aí é o Dilophosaurus do Luigi. Vamos lá agora resolver o enigma aqui dessas árvores. Cuspe delas, ó. Um de três. Mais uma cuspe dela. Dois de três. E a terceira cuspe dela. Três de três. E ganhamos mais um bloco de ouro. Mais um bloco de ouro, gente. Belezinha. Agora eu vou fazer a troca do Mario por um dinossauro personalizado que a gente não criou. Não, a gente não criou esse dinossauro aqui. Ih, gente. Tá vendo, ó? A gente vai precisar de um cabeçudo pequeno. Tá vendo só? Vamos precisar de um cabeçudo pequeno para quebrar isso aqui, ó. Como eu não personalizei nenhum cabeçudo pequeno, a gente vai ter que usar um, sei lá, um próprio do jogo. Pode ser o Triceratops bebê. Ele não consegue pegar ali o bloco, mas o raptor do Mario, o Yoshi, conseguiu. Beleza? E vamos precisar mais uma vez de um dinossauro cabeçudo pequeno para cabecear aqui. E agora sim, vem a serventia do Dilophosaurus do Luigi. Que está quase impossível trocar para ele. Ô, gente. Tá difícil de trocar para você, hein? Aê, obrigado. Vamos lá, cuspe dela. Luigi, por favor, faça as honras, né? Vai aguar essa planta. E o que será que a gente vai ganhar? Um bloco vermelho, né? Um bloco vermelho aí com habilidades especiais para a gente comprar depois nos extras do jogo, cara. Muito maneiro. Deixa eu colocar de volta o Mario, né? Afinal, é Mario e Luigi aqui. E vamos dar uma olhada. Essa área aqui com certeza já está 100%. Olha lá. Coletamos um bloco vermelho, ajudamos um dinossauro doente, sete blocos de ouro e nenhuma fotografia, porque eu gosto muito de fotografia. Fiquei triste com isso aí, mas tudo bem. Fica para a próxima área que a gente vai explorar agora, que vai ser a área do Triceratops, gente. A gente vai explorar agora a área do Triceratops para ver o Triceratops do Luigi. Vamos lá. Vem comigo, vem comigo. A gente vai andando. Vamos andando, fazendo um jockey aqui, né? Acho que é jockey que fala quando você faz corridinha assim, hein? Sei lá, quando você faz corrida, né? Sei não, gente. Acho que é. Bom, também não é muito longe, então dá para ir a pé tranquilo. Ah, uma coisa que eu tenho que fazer é habilitar os multiplicadores de dinheiro aqui do jogo para a gente ganhar mais dinheiro e conseguir comprar os personagens, porque tem pouco personagem comprado aí. Vamos lá. Essa área aqui tem bastante coisa para fazer. Só que antes de sair fazendo as coisas, eu preciso ativar esse painel aqui, ó. Será que o Mario tem acesso? O Mario tem acesso, garoto. Ele tem acesso a tudo. Baixo cima e esquerda. Pronto, ativando esse painel. Agora a gente tem essa rampa para passar por cima do rio, afinal os personagens não sobrevivem na água. Olha lá. Beleza. E a parte de pegar o dinossauro aí que a gente quer usar fica bem aqui embaixo. Foi bem de propósito que eles fizeram isso. Vamos lá. Vamos construir aqui o painel para poder chamar os dinossauros aqui de Mario e Luigi. Ah, e já vamos aproveitar. Deixa eu ver. Dinossauros grandes. Dá para chamar dinossauros grandes. Cara, então isso significa o quê? Que a gente vai dar pelo menos uma olhadinha aqui, por enquanto uma olhadinha no Tiranossauro Rex e Yoshi gigantesco. Olha esse aí, ó. Olha esse aí, gente. Não, deixa eu pegar ele aqui. Olha aí o Yoshi gigantão, cara. Que maneiro. O Yoshi no Mario Bros deveria ser desse tamanho. Né? Vocês não concordam? Deveria ser desse tamanho. Imagina o Yoshi desse tamanho no jogo? Ia ser muito engraçado. Beleza. Vamos lá. Bom, o dinossauro que a gente vai usar no momento não é o Tiranossauro. Depois a gente usa ele em outra missão. Só que agora eu quero pegar o Mario, tá? Porque o Mario que vai chamar o dinossauro dele, que é o Triceratops. É do... Luigi. Eu estou confundindo até, ó. Luigi, o dinossauro é seu. Olha lá. Caraca, combinou... Caraca, combinou muito com o Luigi, gente. Olha. Caraca, gostei muito. Gostei muito, muito, muito. Olha, ficou muito maneirinho. Muito bonitinho, cara. Muito bonitinho. Gostei demais. Vamos trocar aqui, ó. O Luigi, só para ele desbugar, porque ele está bugado ali com aquele regador na mão. E vamos começar a fazer as missões aqui, certo? Tem um dinossauro doente ali que a gente já vai ajudar ele. Mas antes vamos usar as habilidades do Triceratops, cara. Vamos lá. Fazer uma corrida com o Triceratops, porque ele corre muito. Ele corre demais, esse cara. Aqui na ponte tem que desacelerar, porque senão ele bate ali e você acaba perdendo muito tempo. Mas vamos lá, vamos lá. Eu passei direto aqui no Checkpoints. Checkpoints. Não, 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 não. Nossa, enquanto eu passava no Checkpoints, ativei também outro minigame. Eu estou ficando loucaço aqui, gente. Vamos lá. Isso. Continua, continua, continua. Não para não, não para não. Aê, boa. Caraca, o Triceratops do Luigi ficou bem maneiro, hein? Vamos lá. Estamos chegando ao final da corrida, final da corrida. Aê, garoto. O Triceratops do Luigi conseguiu vencer uma corrida e levou para casa um bloco de ouro como recompensa. Agora é a vez do Mario ajudar o outro Triceratops que está aqui, ó, doente. A gente vai ter que dar uma investigadinha ali nas fezes dele, né? No cocôzinho dele, para saber o que ele precisa, ó. O Mario vai até examinar, ó. Vai examinar o cocô. Quer ver, ó? Dá uma olhada. Vai lá. Ah, eu já sei o que ele precisa. Tá vendo? Vamos lá. É... Bom, já marcou ali em cima. É porque esse minigame ali está atrapalhando. Aquele bloco de ouro contando ali em cima está atrapalhando. Está atrapalhando ver as coisas, ó. Mas ali, ó, vou ficar até meio de lado. Ali na cabeça do Triceratops está marcando o que ele precisa. Ele precisa de uma folha, uma maçã e uma cereja, certo? E eu sei que uma das coisas, eu acho que está aqui atrás. Vamos usar a faquinha aqui do Mario. O Mario tem uma faca, cara. Cuidado com o Mario. Cuidado com o Mario que ele tem uma faca, hein? Opa! Não, 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 não. O Mario... Não! O Mario que tem que fazer... Não, garoto! O Mario... Aí! O Mario que tem que fazer essa missão. Não faz isso comigo, não. Aí, obrigado. É que eu tenho que desbugar ele. Ele ficou com a faca na mão e ele não estava pegando o item. Não! Ô, Triceratops, você está me atrapalhando, garoto! Sai daí! O que você está fazendo? Aí, peguei aqui a cereja. Acho que é a cereja. O Triceratops está me atrapalhando, cara. Aí, consegui. Consegui, gente. Consegui. É que se eu trocasse, depois ia ficar ruim para voltar para o Mario. Na verdade, foi a maçã, não foi a cereja. Tá? Perdo... Perdoe-me pelo meu erro. Eu estou falando tanto que eu já estou até confundindo as palavras aqui. Daqui a pouco eu vou falar que o meu nome é Raposa Roxa, né? Vamos lá, vou pegar aqui... Ih, bugou de novo. Bugou de novo. Calma aí. Vamos desbugar. Essa missão é do Mario, tá? Porque o Luigi já fez a outra. Vamos levar aqui a cerejinha. Já, já você está bom, hein? Só falta uma plantinha. Que talvez esteja ali. Vamos cortar o mato. Calma aí. Vou ter que desbugar o Mario. Muito bem. Agora a folhinha. Vamos levar a folhinha lá para o Triceratops que está doente. Doentinho ele. Aí, meu amigo. Você ficou bom, hein? Caraca, que legal. Ganhamos mais um bloco de ouro por ter ajudado aí esse dinossauro doente. Aqui, pessoal, aqui também tem mais uma tarefa que eu vou dar ao Mario. Que é resolver um quebra-cabeça. Para a gente ganhar um bloco vermelho, certo? Eita, a câmera está muito doida aqui por causa do Triceratops. Aí, consegui, consegui. Eita, nós. O Mario não tem acesso à tecnologia. Vamos ter que mudar de personagem. Que triste, cara. Achei que essa missão era do Mario, mas não vai ser, não. Vai ser da Lex Murphy. Vamos lá. Vamos clicar aqui onde aparecer para clicar. Maravilha. Você prestou um grande serviço para a ciência. É. Beleza. Não foi difícil, não. Mas vamos voltar com o Mario. Pelo menos coletar o bloco vermelho. Ele vai coletar, né? Pelo menos isso. Belezinha, gente. Aliás, a gente já tem oito blocos vermelhos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Extras. Não liberamos nenhum multiplicador. Não, calma aí. Calma aí. Extras. Vezes 10. Ó, o vezes 10 já foi disponibilizado para a compra. Mas ele custa muito caro. Então não vai dar para comprar agora. Agora, Luigi, meu amigo, é a sua vez e do seu dinossauro de brilharem. Brilharem mais do que diamante. Vamos lá. Vou te mostrar o porquê que você vai brilhar agora. A sua missão, Triceratops, do Luigi, é quebrar esses troncos aí, ó. Que são deixados para trás. Para que a gente quebre, certo? Cada vez que você quebra um, aparece um novo. Vamos lá. Dois. Se não me engano, são 15. Três. Não, são 10. Três. Quatro. Cadê os chincos? Ó os chincos ali, ó. Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Não, meu Deus. Cinco. Finalmente. O seis ali na frente. Seis. Sete. Oito. Vamos lá. Você vai conseguir, hein. Você vai conseguir, Triceratops. Acredita em você. Oito. Nueve. Nueve. Nine. E agora? Ten. Ten. Dez. Dezo. Beleza. Triceratops do Luigi conseguiu quebrar aí os 10 troncos e agora ganhamos um bloco de ouro por esta atividade super divertida, né? Beleza. Eu acho que a questão de quebrar coisas já acabou, gente. Acho que não tem mais nada aqui para quebrar. É, pelo menos que eu lembro, não tem mais nada para quebrar. Deixe-me ver. Ah, não. Aqui tem alguma coisa? Ah, aqui vai ter que jogar um xixizinho de T-Rex ali, ó. Para construir alguma coisa. Tá? Bom, antes disso, agora é a vez de um dinossauro do Mario, né? Que o Mario usou pouco seus dinossauros. E eu já vi ali que a missão com o T-Rex está disponível, cara. Está disponível. Vamos lá. Vamos lá pegar o T-Rex do Mario, que é o Yoshi, para a gente ver como é que vai ficar esse negócio aí. E não esquece, pessoal, de deixar muitos e muitos likes nesse vídeo, que eu quero ver muito apoio nesse vídeo aí do Mario & Luigi no Lego Jurassic World, cara. Vamos lá. Vou pegar agora o Yoshi, T-Rex. T-Rex. Olha que maneiro. Ficou muito maneiro o meu dinossauro, hein? Meu dinossauro ficou espetacular. Não é espetacular o dinossauro, mas é espetacular... É... Não sei, dinossauro. Eu ia falar espetacular o Homem-Aranha, mas não faria muito sentido, né? Vamos lá. Aqui a gente precisa quebrar essa rocha com o T-Rex. Apenas ele consegue fazer isso. Olha lá, quebrou. E lá dentro tem o quê? Lá dentro tem o quê? Um bloco de ouro. Um bloco de ouro coletado pelo próprio T-Rex. Certo? E ali na frente, gente, já tem uma pedra ambar para a gente quebrar com o rugido do T-Rex. Vamos dar um rugidinho aqui. Olha, tá... Nossa! O rugido dele é tão poderoso que ele foi para trás. De tanto poder que ele tem nessa garganta aí. Vamos lá. Agora a gente tem que construir uma pontezinha para poder fazer as missões desse lado aqui. Na verdade, esse lado só tem uma missão, né? Que é rastrear um bloco de ouro. Vamos lá. Aqui é muito fácil, cara. Aqui é muito fácil. Se você seguir ali mais ou menos o bloco de ouro que está lá no mapa, você vai chegar diretamente aonde ele está. Provavelmente, eu acho. Deixa eu ver. Ih, garoto. Acho que trapacear não deu muito certo, não, gente. Tentei trapacear aqui, ó. Não me dei bem. Deixa eu soltar. Caraca, é sério? Vou ter que seguir a pista desde o começo? Meu Deus, gente. Tem que seguir a pista desde o começo, ó. Senão não dá certo. Tudo bem, né? Então vamos seguir as regras do jogo. Beleza. Encontrou. Encontrou! O Mario encontrou, cara. Encontrou aí o bloco de ouro que estava faltando nesse lugar aqui. Vamos lá. Ih, o meu T-Rex sumiu. Que triste. E eu vou ter que trazer mais um dinossauro do Mario, que é o Apatossauro. Para a gente quebrar os Legos rachados ali. E... Calma lá. Tem mais essa missão aqui, gente. Que é... Olha só, vou ter que trocar de personagem, infelizmente, né? Para o Eric Kirby, que ele tem um xixizinho de T-Rex. Para a gente tacar nos comps roguinados para eles saírem de lá. Beleza, jogou lá. E agora eu vou precisar do Alan Grant. Ih, não precisava não. Eu achei que ia ter que construir alguma coisa com o osso, mas não precisava. Então o Mario ficou de fora dessa aí. Foi mal, Mario? Vamos voltar aqui com o Mario. E se eu não me engano, tem mais um bloco de ouro aqui no canto. Aqui no canto, gente. Beleza. Ih! Deu errado. Vamos lá. Agora a gente tem que pegar o Apatossauro. Certo? Para conseguir quebrar aqueles legos rachados no chão. Eu não tenho certeza se é só isso que está faltando, porque também tem um bloco de ouro lá no meio do caminho vindo para cá. Então pode ser que aquele bloco de ouro seja dessa área aqui. Bom, o Apatossauro é um dinossauro grande. Está bem aqui. E olha só, Apatossauro do Mario. Ficou bacana também, cara. Ficou muito legal. Combinou com o Mario, na verdade. Vamos lá, Apato. Infelizmente, ele é um dinossauro meio lento, né, pessoal? Então tem que ter um pouco de paciência aí, porque esse cara aí é meio lentão. É porque ele é tão pesado, ele come tanto, tanta planta, que ele fica pesadão assim e ele não consegue se mover direito. É isso que acontece, está vendo? Por isso que é bom se exercitar. Se exercite. Vamos lá, quebrar aqui o Lego rachado. Eita, nós. Só foi quebrar, a gente já pegou o bloco de ouro. Deixa eu ver se essa área está 100%. Eu imagino que não. Ah, não. Calma aí, calma aí, gente. É porque quando você está com o dinossauro, não dá para ver direito o mapa. Pronto, olha lá. Não, gente, ainda não está 100%. Está faltando dois blocos de ouro, que são exatamente esses que estão aqui fora. Esse aqui e o outro ali. Vamos ver lá fora o que a gente precisa para estar resolvendo essa questão. Um eu já estou vendo ali que é na escuridão, então vou deixar o Mario fazer essa missão. Vai lá, Mario. E o Mario não vai conseguir, gente. Nem o Luigi, na verdade. Porque precisamos do Alan Grant para conseguir construir com esses ossos ali. Beleza. O que ele fez? Ele fez tipo um baú de osso. E ganhou um bloco de ouro. Tudo bem. Vamos voltar para o Mario. E agora vamos lá no outro bloco que está lá na frente. Nos esperando. Aliás, deixa eu remover esse ponto de checagem, senão ele vai ficar marcando ali para sempre. Certo. Aqui, se eu não me engano, eu tenho que rastrear a construção que vai até ali. Vamos lá, rastreamento, rastreamento. Calma aí. Opa, estou perdendo o foco aqui. Cadê o rastreamento? Perdi, gente. Aqui, aqui, aqui. Chegando perto. Aí, garoto. Rega aí, Luigi. Vai nascer uma planta trampolim. Que é para a gente pular nela e subir lá para cima. Olha aí. Beleza. Mais um bloco de ouro e área, finalmente, 100%. Essa área está 100%. Olha só. Um bloco vermelho, uma corrida, um dinossauro doente, 10 blocos de ouro e, infelizmente, novamente, nenhuma fotografia. Dá para a gente explorar mais uma área aqui, que é a área dos herbívoros. Certo. Certo. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem nessa área dos herbívoros para a gente fazer aí. Se eu não me engano, o caminho é por aqui. Vamos usar a pé porque é mais divertido. É divertido, né? Igual diz o Dr. DNA. É divertido. Vamos lá, Luigi. Você vai ter que pegar esse outro bloco aí, rapaz. Ih, mas eles não têm o paraquedas. Não têm o paraquedas. Vou ter que trocar para o Billy. Cadê o Billy? Vamos lá, Billy. Só que não vai ser você que vai pegar o bloco, não. Senão, não vai valer a pena. Aí, Luigi pegou o bloco. Ele fez tudo sozinho, gente. Acredita em mim, tá? Brincadeira. Isso aí eu estou só ironizando porque, na verdade, quem pegou o bloco e fez tudo foi o Billy, né? Vamos lá. Vamos para a área aqui dos herbívoros, que aqui tem bastante coisa para fazer. Quer dizer, não tanto, mas tem um pouquinho. Tem o trabalhador em perigo que a gente vai resgatar ele agora com a faquinha do Mario. Certo? Conseguiu escapar aí. Beleza. E aqui, esse terminal para chamar os dinossauros, infelizmente, não tem um painel ali fixo, né? Ele está meio que flutuando ali no nada. Está meio invisível, na verdade. Vamos pegar novamente. Deixa eu ver. O Triceratops personalizado, né? Do Luigi. Se eu não me engano, tem coisas aqui para cabecear ainda, se eu não me engano. Tem, ó. Não disse? Beleza. Agora, quem vai na escuridão dessa vez vai ser o Luigi, porque o Mario já foi várias vezes. Beleza. Bloco vermelho. Será que eu consegui mais um multiplicador? Vamos ver. Consegui! Vezes oito, foi desbloqueado, né? Sai daí, dinossauro. Aê! Conseguiu sair o Luigi. Olha lá a chance de usar o Raptor do Mario, ó. O Mario está aqui. Vamos trocar para o Luigi. Cadê o Luigi? E vamos colocar no lugar do Luigi o Raptor do Mario, cara. Cadê? Olha só que bonitinho que ele ficou, hein? Ficou legalzinho. Vamos subir ali em cima. Ok. Bloco de ouro coletado. Agora está faltando. Deixa eu ver. Mais um bloco de ouro lá atrás e... Nossa, tem bastante coisa para fazer nessa área, hein? Mais um bloco de ouro ali atrás. Vamos voltar então, porque tem alguma coisa que eu esqueci lá atrás. Bom, aqui a gente vai usar o Gilofossauro, se eu não me engano, que acho que é do Luigi, cara. Exatamente. Beleza. Cuspe ácido ajudou muito. Coletamos mais um bloco de ouro com o dinossauro do Luigi, o Gilofossauro do Luigi, certo? Agora, o restante das coisas, se eu não me engano, está lá fora, ó. Porque aqui, ó, está marcando que ainda tem mais dois blocos de ouro para a gente fazer. E eu acho que deve ser esse aqui e esse outro aqui. Beleza? Vamos lá dar uma olhada nisso aí. Deixa eu trocar de volta para o Luigi. Ok. E vamos lá agora ver o que está faltando. Simbora, gente. Vamos subir a escadinha. Sem preocupação com a vida. Apenas se você está com fome ou não, né? Que sentir fome é muito dureza. E aqui, ó, tem um negócio para energizar. Tem um negócio para energizar, ó. O que que aconteceu? Ah, olha só. Tem que energizar duas dessas luzes aí, ó. E a outra está bem aqui na frente. Beleza. Dois de dois. Bloco de ouro. Bloco de ouro aí, merecidamente, né? Belezinha. Deixa eu ver agora como é que está aqui. Está... Certo, certo. A gente está no caminho certo, ó. Porque está faltando só mais um bloco de ouro. Que, aliás, eu desconfio que esteja aqui perto de mim, ó. Está marcando que está por aqui. Deixa eu ver. Se está marcando que está por aqui, deve ser aqueles blocos de rastreamento. Que aqui, realmente, não tem nada. Calma lá. Achei alguma coisa aqui, ó. Achei uma pilha de fezes aqui de dinossauro que a gente vai ter que explorar. Ah, tem... Ah, tá. Entendi. Esse último bloco vai ser com o faro do raptor, gente. Vamos pegar aqui o raptor. Que, aliás, é do Mario, né? Então, a gente acabou não usando apenas o compsognato. Os outros, acho que a gente usou. Pelo menos os que eu lembro, a gente usou todos eles. Belezinha. Quase lá. Agora sim, raptor. Vai que é tua, rapaz. Mais um bloco de ouro para nós. Aí, garoto. Boa. Mais um bloco de ouro para a gente, pessoal. E isso aí completa mais uma área 100% aqui no jogo. Ajudamos um trabalhador em perigo. Coletamos um bloco vermelho. E também coletamos seis blocos de ouro, né? A gente já fez aqui, ó. Acho que foi três áreas do Jurassic Park o local principal. Certo? Local principal não. Na verdade, é a ilha do Jurassic Park o filme O Primeiro. Eu tô falando errado aí. Local principal não. Porque o principal do jogo é a ilha. É a entrada do parque do Jurassic World, né? Que você sempre começa lá. Então, lá seria o local principal do jogo. Deixa eu voltar aqui para o Mario. Certo? E... Bom, pessoal. É... Esse vídeo aqui vai ficar bem longo, né? Vai ficar bem longo. Mas é um vídeo para realmente divertir vocês, né? A gente fez vários dinossauros aí. Mas para finalizar, eu quero finalizar numa área. Deixa eu ver aqui. Território do Tiranossauro. Mas não é bem esse território que eu quero ir, não. Deixa eu ver. Tem uma área aqui que é bem maneira para a gente estar indo, cara. Mas eu esqueci qual que é a área, na verdade. É... Não é essa área aqui por fora. Será que é a área do Tiranossauro mesmo? Eu acho que não. Bom, eu não vou saber que área que é, né? Ah... Aliás, acho que dá para a gente terminar essa... Olha só, dá para terminar esse aqui. Tem bem pouquinha coisa para fazer, ó. Vamos fazer então esse aqui da área dos Brachiosauros. Só para a gente terminar ali com... Né? Mais missões o vídeo. Beleza. Olha o Brachiosauro, cara. Olha o tamanho desse dinossauro. Ele é grande demais. Olha. É grande demais esse dinossauro, cara. Você é doido. Vamos lá. Aqui dá para completar essa área sem muito problema. Beleza. Atirei na florzinha. A florzinha deu um bloco de ouro. Isso significa que eu vou precisar de um trampolim para chegar ali. Ou de algo semelhante a isso. Deixa eu trocar aqui o Luigi para o Dilophosaurus. Ok. E agora o Luigi para o Alan Grant. Aliás, acho que o Eric Kirby consegue manejar ossos. Acho. Não. Na verdade é o Gray Mitchell. Errei. É o Gray Mitchell. O Gray Mitchell é um grande fã de dinossauros. Então ele sabe manejar aí os ossos dos dinossauros. Vamos pegar com ele aqui o bloco de ouro. Belezinha. Conseguimos. E agora tem uma fotografia para atirar aqui no meio desse parque, cara. Mas eu não lembro onde que começa o rastreamento. Que eu acho que eu já encontrei. Deixa eu deixar o Luigi fazer essa parte. Vamos lá, Luigi. Beleza. Deixa eu desbugar o personagem que ele está bugado. Pronto. Pegou a maçã. E a maçã ele tem que rastrear. Certo. Opa. Desviei do caminho. Desviei do caminho aqui, ó. Ok. Está indo tudo bem por enquanto. Beleza. Vamos construir aqui o... Como é que chama esse negócio aí? Até esqueci. O tripé, né? Para tirar foto aqui, ó. Com o Luigi. O Luigi tirando foto. Beleza, gente. E agora está faltando um bloco de ouro. Deixa eu desbugar o Luigi. Antes da gente continuar. E desbugar o Mario também. Para ficar tudo certinho. E agora está faltando um bloco de ouro. Que se eu não me engano, tem que quebrar... É... Uma pedra na parede. Se eu não me engano. Isso mesmo. Isso mesmo, garoto. Como aqui... Eu não lembro onde que chama os dinossauros. Não lembro. Então eu vou pegar um dinossauro pequeno mesmo. Só para a gente completar essa missão. Beleza. Vou trocar de volta para o Mario. Que pegou aí para nós o último bloco de ouro. Deixa eu ver se essa área está 100%. Está 100%, gente. Três blocos de ouro e também uma fotografia. Bom, pessoal. Dessa vez o vídeo vai ficando por aqui. Mas antes disso aí, lembra de deixar o seu like. Compartilha muito esse vídeo. Para a gente tentar chegar a 1 milhão de inscritos. O quanto antes, né? Ajudar aí o Raposo Verde a chegar a 1 milhão de inscritos. Certo? E também... Né? Acho que é só... Acho que é só isso aí, gente. Né? Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!